Olá pessoal, tô de volta mais uma vez aqui pra mais um vídeo no canal e vocês estão vendo que tá frio, eu tô aqui meio que enrolada aqui, porque tá frio, gente. Moro na região sudeste do Brasil, no estado do Rio e aqui tá bem frio. Depois fala pra mim como é que tá tua cidade. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um resumo do que está acontecendo no Brasil e no mundo, gente. Muita coisa aí acontecendo. Vou trazer esse resumão aqui pra vocês das principais notícias. E o site que eu vou mostrar pra vocês aqui as notícias é o Metsul. Um site muito legal, se você quiser depois conferir, é só procurar aí que você vai encontrar. Então bora pra primeira notícia do site. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo na Itália, gente. A Itália está debaixo d'água, como muitos outros países. Pelo menos nove pessoas perderam as suas vidas e quatro estão sendo consideradas desaparecidas devido à tempestade violenta que caiu na madrugada de sexta pra sábado lá na Itália. A tempestade destruiu casas, ruas. Foi uma grande tragédia e com isso abriu o debate sobre as mudanças climáticas pelo mundo. As autoridades levantaram aqui o debate falando sobre a necessidade de haver uma readaptação na Itália. Porque quando a tempestade chegou, trouxe mais de 400 milímetros de água de um dia só e lá normalmente cai 1.500 milímetros de água em um ano. Então foi uma coisa fora do normal, por isso que eu estou trazendo pra vocês. E as autoridades falaram que é necessário mudar a estratégia, ou seja, criar até mesmo um sistema de alerta para esse tipo de situação. E realmente é verdade. Outra notícia importante que está rolando aqui também nesse site é sobre mudanças climáticas agora trazendo tragédia, catástrofe no Paquistão. Então, gente, lembra que o Paquistão é lugar seco, né? As mudanças climáticas influenciaram nas inundações catastróficas registradas no Paquistão nas últimas semanas. Um estudo de atribuição que acaba de ser publicado pelo World World Attribution, é o nome de um site aí. Entre meados de junho e fim de agosto, extensas áreas do país sofreram chuvas de monções recordes. E o que levou grande parte do país ficar debaixo d'água. O Paquistão teve três vezes a precipitação normal, tornando-se o agosto mais chuvoso desde 1961. Outro país também que foi muito afetado por essas tempestades. Pra terminar esse resumo pra vocês aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Tufão Muifa, gente. O Tufão Muifa deixou mais de um milhão de pessoas fora de casa na China essa semana. E esse ciclone aí, né? Barra Tufão, chegou no leste do país nas últimas horas e castigou duramente a região de Xangai com chuvas e ventos fortes. Isso aconteceu agora dia 15, né? Uma notícia que eu estou trazendo pra vocês. Por quê? Porque esse Tufão Muifa, ele já não existe mais. Porém, já deu lugar a um novo Tufão, um novo furacão chamado Namadol. Gente, esse furacão Namadol está passando agora lá no Oceano Pacífico Norte, na velocidade de 215 km por hora. E ele está indo rumo à Coreia do Sul também. Mais uma ventania, mais um temporal forte passando por lá. Quando ele chegar, a previsão é que ele chegue domingo na Coreia do Sul, com ventos de até 140 km por hora. Então, resumindo, a Coreia nem saiu do Inamor, depois entrou no Muifa e agora vem o tal do Namadol. Gente, Namadol, o novo furacão Tufão está passando por lá também. Então a gente vai continuar vendo aí notícias, infelizmente, de mais tragédias lá naquele lugar. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Quero pedir a você o seu like, compartilha com seus amigos aí os vídeos aqui do canal. Não esquece disso. Se inscreve, mas ativa o sininho das notificações se você gostou do conteúdo. Porque assim você não perde nada. Eu vou ficando por aqui. Estou de volta. Cheguei de viagem, fiquei por aí alguns dias ilhado por causa da chuva. Mas já estou de volta aqui para trazer vídeos diários para vocês. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.